Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Lube Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um react Hoje, rap do Obito Tia, Olhe Meu Coração Flashbeat, galera, mais um rap aí do Flashbeat, pro vídeo do rap E vamos começar isso aqui, começou Tá nesse combate, você nunca pode O Chihobito está morto, me chame de Tobi Veja meu ódio sempre aumentando Minha força suprema perfura os dos anos Não importa o que faça de mim, nada passa Você me venceu, já deve estar sonhando com a Estata de Guedo Comandos e escaldas, eu sou de Júriki que traz o seu fim Se eu não posso mudar esse mundo, eu criarei outro de esses arrim Carrego o legado de um ninja passado Quando eles pensaram que ali eu morri Mas na verdade eu fiquei bem mais forte Com todo esse ódio, me reconstruí Em todo esse tempo, treinei com uma tarefa em campo de batalha Minha força ainda fui com a Kashiga, Naruto Pode vir os três, mas vocês são tudo inútil Frente ao meu Kamui Que rap, mano Cê é louco Mano Mano Cê entende por que eu falei no início do vídeo Que é prodígio Então vocês acabaram de ver o porquê que é prodígio, né Mano, muito top Que rap é um dos melhores rap do Obito pra mim Caralho, a letra é sensacional, mano Justamente Cantou tudo aquilo que o Obito é, mano Cara, que porra Que porradão, maluco Que música, mano Aí, eu acho que é uma das suas melhores músicas em Flashbeat Mano, cê é louco Aí o menor é prodígio O menor é brabo, mané Flashbeat é muito brabo, mano Cê é louco, mano Que teu canal cresça muito mais, mano Sabe que tu gosta pra caralho de tu Tenho um talento da porra, né Todos os vídeos que eu faço aqui Reagindo com teus vídeos Eu sempre falo que tu é prodígio, né Mas enfim, galera Comenta o que vocês acharam Deixa o like aí Mano, sensacional Espero que o próximo rap não demore Porque eu quero reagir Não consigo reagir tudo, óbvio Assim como os outros também Não dá pra reagir a tudo Porque eu tenho que fazer os outros vídeos também no canal Porque o canal não é só o de react O react é só um conteúdo a mais pra vocês Que eu tenho que fazer muita série Gravar, eu posto dois vídeos por dia Então eu tenho que estar sempre postando uma parada diferente Novo e tal Mas enfim, galera Comenta o que vocês acharam Se inscreva porque não for inscrito Mano, sensacional Sensacional Quando acabar esse vídeo Quando acabar de fazer o react Eu já vou ouvir essa música aqui Umas mil vezes Que pra mim é um dos melhores rap do Obito Mano, sensacional Tanta letra Cantou rápido Cantou devagar As rimas sensacionais Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Valeu